Hoje eu vou mostrar como você pode bloquear aplicativos por senha de forma nativa sem instalação de qualquer outro aplicativo no seu aparelho da Xiaomi E ó, já vou te falar uma coisa, isso funciona muito bem, muito melhor que qualquer aplicativo que eu já testei da Play Store Bom, vamos lá, aqui eu tô com o Poco F5 e dependendo do modelo do seu aparelho e da versão pode ser que mude aonde vai aparecer essa função, mas pelo que eu vi a maioria dos aparelhos da Xiaomi tem Então eu vou abrir aqui configurações e aqui eu vou até apps, depois em bloqueio de apps Aqui ele já vai aparecer, né, ó, proteja sua privacidade com bloqueio de apps Então eu vou apertar aqui em ativar, eu tenho que digitar aqui um padrão, né Então eu vou colocar um bem tosco aqui, tá, não usa esse do meu vídeo, que vai ser somente esse aqui Então eu vou apertar aqui em avançar, tá informando aqui os dados da minha conta da Xiaomi se eu quero adicionar ela pra redefinir a senha ou não Eu sugiro você apertar aqui em adicionar, né, se você esquecer aquele padrão você pode recuperar sua senha com a conta da Xiaomi E aqui eu tenho que selecionar os aplicativos que eu quero A princípio eu vou selecionar, tá, outro aplicativo Então eu não vou usar nenhum desses aqui, só vou apertar em usar o bloqueio Vou colocar aqui a minha digital Pronto, está ativado a Fitway Porém agora eu tenho que colocar o aplicativo que eu quero Que que é o WhatsApp Businesses que já está marcado, ok Se não tiver aqui não tem problema, né Você pode procurar aqui na lista de aplicativos o que você quer bloquear A princípio eu vou deixar somente ele E aqui em cima tem algumas configurações Eu posso usar dados faciais pra desbloquear Ou a digital, tá, deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui em configurações E aí eu mostro certinho isso Então, bloqueio de apps está ativado, ok Configurações de bloqueio Quando o dispositivo estiver bloqueado Então quando eu bloquear a tela do aparelho Ele vai bloquear o aplicativo lá também Desbloquear todos os apps de uma só vez Isso aqui se você marcar, né Quando você desbloquear um aplicativo Os demais também vão ser bloqueados Eu não vou utilizar a princípio Ocultar o conteúdo das notificações Eu sugiro habilitar essa opção Pra ninguém ver suas mensagens Já que você quer utilizar essa opção Desbloqueio por impressão digital Então se eu colocar a minha digital Ele também vai desbloquear E desbloqueio facial Eu também vou marcar essa opção aqui Deixa eu só virar o aparelho pro meu rosto Pronto, ativado E está feito, né Basicamente é isso Então olha isso que legal Eu vou abrir agora Esse WhatsApp aqui Olha o que vai acontecer Ele vai pedir A senha Então eu vou colocar aquela senha lá E pronto Está desbloqueado E ele vai ficar desbloqueado Até que eu bloqueie o meu aparelho E desbloqueie ele novamente Pronto Então ele está pedindo senha novamente E eu posso desbloquear aqui Com a minha digital Então deixa eu colocar aqui Ah tá, ele pede para colocar assim Antes de desbloquear com uma nova impressão digital Então ok, eu vou colocar aqui Pronto Vou bloquear a tela Desbloquear Vou abrir o aplicativo E agora com a minha digital Já consigo desbloquear Desbloquear Claro, você pode restringir isso ao máximo Se você voltar lá em configurações Deixa eu só colocar a senha aqui novamente Eu posso desmarcar essas duas opções E assim Somente Quem souber o meu padrão Vai conseguir desbloquear o aplicativo Então mesmo se a pessoa tiver a digital cadastrada Ou a senha Ainda não consegue acesso ao aplicativo Então eu tenho que digitar aqui o meu padrão Para conseguir desbloquear E olha só que interessante Eu vou bloquear aqui o aparelho Os aplicativos da Play Store Eu já vi muita vulnerabilidade Muita falha Como por exemplo Se você apertar aqui Para olhar os aplicativos abertos Geralmente ele mostra o conteúdo Mas olha só o que ele faz Ele bloqueia Ele aparece aqui Bloqueio de apps ativado E deixa ocultas informações aqui Isso eu achei essencial Isso eu achei muito legal Porque a pessoa realmente não consegue ver as informações do aplicativo Nem fazendo isso aqui Então eu tenho que entrar aqui e digitar a minha senha Mas vamos supor que você esqueceu o aparelho desbloqueado Se a pessoa vier aqui Ela consegue ainda ter as informações Ela consegue olhar o aplicativo que já foi desbloqueado por você Então tem uma maneira Que você pode deixar isso mais restrito ainda Voltando aqui nas configurações Você pode vir aqui Configurações de bloqueio E marcar aqui Quando o dispositivo estiver bloqueado Ou sair do app Então olha isso Aqui ele fica extremamente restrito Coloquei minha senha E agora Se eu sair do aplicativo e entrar novamente Ele vai pedir a senha Se eu sair do aplicativo e tentar olhar por aqui também Não vai aparecer Fica muito, muito, muito restrito Essa opção E funciona muito bem Como você viu E quando você não quiser mais utilizar Essa feature Você vem lá em configurações E você pode desbloquear por aplicativo Volta aqui E aqui ó Você pode desativar aqui No meu caso eu posso desativar o WhatsApp Business Se eu desmarcar Olha só Agora ele abre direto Sem pedir a senha Ou você pode simplesmente Vim aqui em configurações E desativar o bloqueio de apps Ok E você viu que não é qualquer um Que consegue desativar essa opção Ele sempre pede uma senha Para que você acesse as configurações E consiga aí desbloquear os aplicativos Ou até mesmo desativar o bloqueio de apps Bom Então como você viu O aplicativo ele é muito bem feito Ele funciona bem aí no aparelho Diferente de outros aplicativos Que eu já testei da Play Store Eu não encontrei nenhum tipo de vulnerabilidade Então eu não consegui ver de jeito nenhum Conteúdo oculto daquele aplicativo Se você gostou da dica desse vídeo Não esquece de clicar ali no botão de gostei E de se inscrever aqui no canal Para acompanhar novas dicas aí Sobre os aparelhos da Xiaomi E outras tecnologias Fico por aqui E até o próximo vídeo